Filho que o Filipe! Filho que o Filipe! Filho que o Filipe é muito saudável! Filho que o Filipe nevaria por não depois não se 320! que iniciais mostrando o irmão What to do que nós estamos feliz, devemos envolver! Não podemos Brennanhol, não vamos sein de lei suport场erna. Porém,ение complete. Nós temos outra guerra, kanske! Não vamos levar a guerra. Não vamos levar Filipe toda hora. Nós temos que levar ventilation. Nós não vamos falar nos pais, assimowitz a gente. Nós vamos superar, mas vamos ver e mais 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 mais! Não vamos ser uma luta grande, não vamos fazer nada. Quem está jogando os passe? Poxa, você vai me libertar? Para me sentir maldade? Você vai poder pegar o time de fita. Você coloca o policial, você vai chegar ao trabalho. Muito bem. Não vai fazer pelo menos de fritina. Pode chegar a 20 minutos. Não vou deixar ver o que os japoneses não se torna, não vou deixar ver o que eu fiz! O objetivo que nós estamos nos fazemos é pedir que eles nos pagam, que eles nos pagam. Para que eles se tornem, eles nos pagam, eles nos pagam, eles nos pagam, eles nos pagam. O que nós nos pagam é que nós nos pagamos é que eles nos pagam. O que é que o movimento que a gente vai falar é que a gente vai fazer uma revolução? Bom, revolução, sim! A revolução é que nós somos a países, nós somos a países, o segundo mundo que vai vir a liberar o país, é que nós somos a gente. Então nós vamos começar a revolução hoje? É revolução é, irmã. É revolução é. É que nós dizemos não a qualquer coisa que a gente vai fazer em Paris. A gente vai deixar o mundo com o pessoal, em polícia político, em homenão. Eles vão compartilhar o país. Nós dizemos não, nós dizemos sim ao polícia. E só nós estamos fazendo a revolução. E aí ficou por isso, não é a melhor diferença. A gente vai mudar a situação. Vamos dizer tipo de boas, a gente vai mudar a situação, a gente vai mudar a relação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL